Oficial, ganhar dinheiro com isso, a gente cantava sim, porque gostava, porque curtia. Aí a gente cantava em universidades, na PUC, na Faculdade Nacional, cantava para estudantes e cantava em reuniões. Todo mundo era muito chique, era muito elegante convidar a turma da Bossa Nova para cantar. Em todas aquelas reuniões de grafino, chamava a gente, a gente ficava tocando violão, porque a gente queria mostrar tudo para qualquer pessoa, né? Quem quisesse ouvir, a gente mostrou. Já era a Bossa Nova. A Bossa Nova, quer dizer, era antes de ser gravada, né? Era um negócio meio íntimo, meio de grupo ainda. Não havia sido gravada. A gente cantava, por exemplo... A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Do grupo Do grupo Menescal Carlinhos Lira Ronaldo Boscoli Norma Beiga, que aparecia de vez em quando Johnny Alphia, muito lá em casa do Capiano E João Gilberto Aliás, essa música, ela tá me dando muita saudade dele Eu ultimamente tenho sentido muita saudade de João Gilberto Obrigado 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 Obrigado